A Paula e o Gabriel são pais da pequena Maria Júlia, moram no Riacho Fundo 1 e trouxeram a filhinha para fazer um exame nesta clínica escola na Asa Norte. Tudo de graça e bem rapidinho. Fazer esse exame no SUS ia demorar muito. Com certeza demoraria bastante, inclusive a gente está esperando até hoje o exame de ultrassom dela de primeiro trimestre. Inclusive foi pelo posto que deu a indicação da clínica, que falou que aqui acontecessem mutirões e era bem mais rápido. Os exames na clínica escola de ultrassonografia são feitos por médicos formados, que estão fazendo especialização. Já percebeu que a iniciativa é bem bacana, né? E para participar é fácil. É só pesquisar Nexus Exames no Facebook. Ali você curte a página. Tem as informações em uma postagem com os exames disponíveis. Aí é só entrar em contato pelo WhatsApp e marcar. O público aqui é o de baixa renda. A ideia é trabalho social mesmo. Associando essa capacidade de ensinar com profissionais altamente cabaritados, fornecer à população um atendimento de alta qualificação em todas as áreas de imagem em termos de ultrassonografia. Então para a gente é compartilhar conhecimentos e dar assistência à população. Para a Andréia, que é médica, essa é uma forma de contribuir, já que o DF vive um caos na saúde. A gente está podendo trabalhar, a gente está podendo aprender, mas você está fazendo o bem. Eu acho que isso é o princípio do médico, de quem tem o amor à medicina de verdade. Para a professora Thelma Sacuno, é importante que o profissional tenha essa visão. Esse papel social da escola é bastante importante. Quem agradece é a população. Desde quando eu estava grávida, eu sempre fui bem tratada aqui. Graças a Deus.